Música Hoje eu vou botar pra vocês um inventário de um japonês muito maluco Na verdade é chinês né Então vou mostrar aqui pra vocês um inventário de um chinês muito maluco O cara é muito maluco E se vocês querem mais vídeos de inventário deixa um like Mano eu não sei imitar chinês cara Eu não faço ideia Enfim galera mais um vídeo daqueles mostrando pra vocês uns inventários muito loucos no CSGO O último vídeo eu mostrei pra vocês o inventário do Neymar avaliado em mais de 20 mil reais E vocês deram um feedback espetacular Passamos dos 5 mil likes Então galera eu vou pedir uma meta aqui não tão alta pra vocês Mas eu tenho certeza que a gente consegue bater 3 mil likes nesse vídeo mano Bora 3 mil likes nesse vídeo Eu sei que a gente consegue Isso aí manos Então velho explode o like Hashtag Rian 100k Bora pro vídeo Mas a gente já tá no vídeo Não sei porque eu falo isso Bora pra intro Bora pra intro E aí galera sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Cost1337 Pra quem não me conhece Eu me chamo Rian E galera estamos aqui para mais um vídeo de CSGO No canal Mais um vídeo daqueles onde eu mostro pra vocês Uns inventários muito loucos E galera eu já estarei mostrando o inventário Top 10 mais caro do mundo Ou seja o décimo mais caro do mundo Ele vale 90 mil dólares Convertendo para reais Tá em torno aí de 350 mil reais Mano é muito dinheiro Cara é muito dinheiro Só que eu não vou estar só fazendo um vídeo Mostrando um inventário caro Com um monte de skins Não isso já é um pouco Até que meio saturado aqui no canal Eu estarei mostrando esse inventário pessoal Simplesmente porque assim Primeiramente ele é um colecionador chinês E ele faz um negócio do inventário dele Que é fora do comum e único Não tem acho que nenhum outro inventário Que faz isso do que ele faz Manos Ele é muito louco Ele é muito louco Vou mostrar pra vocês Aqui tá o inventário do maluco Tem a foto do Pernalonga Aqui é o nome dele E assim eu não faço ideia O que significa isso daqui Se você aí fala chinês Diga nos comentários O que significa isso daqui Quem mancha do mercado de skins do CSGO Tá ligado que os chineses Eles são loucos Assim tem umas skins que você vê E aí você já fala É do mercado chinês Pô sei lá Deixa eu pensar aqui Uma Desert Eagle Blaze Com quatro Titans É chinês Porque é uma coisa de louco Eles gostam disso Eles gostam de pegar uma skin Por mais que eles tenham uma skin barata Eles não tão nem aí E tacar vários Kattos lá Kattos pra quem não sabe São os adesivos do Katovita 2014 Aquele que o prato de CSGO Que a Hyper Power foi banida né Que os stickers ficaram tipo lá em cima Se vocês aí querem que eu faça um vídeo Só falando sobre os Kattos de 2014 né Os adesivos de 2014 E porque eles ficaram tão caros e tudo mais Diga nos comentários Que eu posso estar trazendo Mas enfim O que vocês vão ter em mente é isso Todos os Kattos são caros Assim eles vão de 200 dólares A 8 mil dólares E esse cara fez basicamente o que? Ele pegou dezenas Não sei Talvez até centenas de skins E colocou 4 Kattos Em cada uma delas Sim Então ele pegou tipo muita skin Muitos Kattos E aplicou em praticamente todas as skins Então assim O inventário do cara vale 90 mil dólares Mas isso é somando apenas as skins Se você for tipo Fazer realmente o valor Que cada uma vale Contando com os adesivos Ela fica muito mais cara Mas tipo muito mais cara Então eu não sei cara Chuta aí que o inventário desse maluco chinês Vale mais de 150 mil dólares Fácil velho Fácil Bem Então eu vou começar aqui analisando o inventário dele Bora ver a primeira página E ver o que tem de legal aqui Já dá pra ver que tem alguns Kattos Tem essa luvinha aqui Que é a teia de esmeralda Pouco usada Que é uma skin um pouco cara Tem aqui uma carambite Tem a rubra Factor New Mano assim Essa skin aqui Uma fio de teste é normal Uma battle scare é normal A war é normal Minimal war Também não é tão rara Mas dessa skin aqui Factor New Mano Se um dia você achar Uma Crimson Web Factor New Pro preço bom Pega Porque é raro Bem Aí você vê que aqui Nessa página Tem outras skins interessantes Como uma Augsha Million Que não é uma skin muito rara Será que não é muito rara? Bem Vejam só O cara simplesmente colocou Quatro adesivos Do Ninja em Pijamas Mano De Katowice 2014 Eu não faço ideia De tipo Quanto esteja Cada adesivo desse Só que Eu chuto no mínimo Aí 500 dólares E o cara colocou Simplesmente 4 na Aug Sabe Uma skin besta Ele vai lá E coloca Quatro Katos É muito louco Esse cara é maluco Outra skin aqui K47 Stat Trek Imperatriz Também tem 4 Katos Um da nave aqui Muito lindo Mano Esse cara é maluco Simplesmente é maluco Essa K aqui Será que também tem 4 Katos? Também tem 4 Katos Meu Deus do céu Ele aqui também tem um adesivo Da Team Dignitas Mano Esse adesivo aqui Eu tenho quase certeza Que ele tá Acho que em turno de 2 mil dólares Só pra você ter uma ideia Cara Aqui ele não tem Tá Nossa Se ele tivesse colocado 4 Katos Nessa skin aqui Aí eu ia falar que ele é maluco Mas ele não colocou Essa aqui Essa aqui ele colocou Ele é um doido Vamos ver aqui a segunda parte Tem aqui Alguns adesivos Tem inclusive aqui Um adesivo Esse major que tá acontecendo agora Do Boston Um dourado aqui O maluco da Quantum Bellot Legal também essa adesiva Achei bonitão Ele tem aqui mais alguns Katos Nossa mano Nossa cara Esse cara aqui Tem muita grana Olha isso Olha isso mano Cada adesivo desse aqui É muito caro Deixa eu ver essa daqui 3 Katos Essa aqui tem Katos também 4 Nossa Olha isso mano Velho Essa skin aqui Eu não consigo nem pensar Quanto ela vale Mano Ele tem um Titan Hollow E um Abipor Hollow Fora os Tem o Dignitas aqui Fora o da Hell Razers Então cara Essa skin aqui Eu não sei mano Eu não consigo nem pensar Quanto ela custa Mas é muito caro Com certeza Cara ele colocou 4 Katos até Pra uma Scar Cyrix Tem pra Bison também Ele tem pra Bison Mano ele tem Ele tem pra M4-1S Nossa senhora do céu Vamos lá Vamos continuar vendo Só pra ver o que tem de legal aqui Cara é maluco Só vou rondando aqui As páginas do inventário dele Pra vocês verem Quanto esse cara é maluco Olha essa página aqui Que interessante Ele tem 8 Desse adesivo aqui Que é um Chrono Foil Eu acho esse adesivo muito bacana Inclusive tenho a ideia De pegar um adesivo desse E colocar no scope Da minha Medusa Porque cara É um adesivo que fica muito legal No scope da Medusa mano Fica muito, muito louco mesmo Ele tem 8 Então Ô Xingling aí Manda uma pra mim Vai Sério Manda uma pra mim Vai me ajudar muito Essa Fire Serpent Daí aqui ó Nossa Nossa senhora do céu Velho Ele tem nessa Fire Serpent Ó AK-47 Fire Serpent Por ser Factor New Start Track Já custa aí uns 4 mil dólares Aí ele vai lá E coloca 3 Titans E um Abel Power Eu não consigo nem pensar Quanto isso custa Eu juro pra vocês Eu não consigo pensar Tipo Nem dar um chute Assim de quanto isso custa Deve ser muito caro Deve não É muito caro Além disso tudo Ele tem uma M9 Safira Que é uma faca Que assim Eu acho linda demais Mano do céu É uma das minhas facas preferidas De verdade Então ele tem aqui Uma M9 Safira Ele tem uma Glock Fade Né Umas Marble Fades Aqui tem um Float Ó 0.007 É então Eu já tive uma com esse Float Já tive também Assim Pra Marble Fade Esses Floats Não são tão raros Assim Eu já tive Mas não deixa de ser Um carinha né Um 600 conto aí Pelo menos Ele tem a Luva Ai eu amo essa Luva Essa Luva aqui É linda demais Mano Essa caixa de Pandora Pouco usada É cara ó Um monte de Cattles Mano do céu Mais uma página aqui Só de Cattles Tem muitos times aqui Que estão disputando O Major desse ano Como por exemplo A Mouse Sports Já disputava aquele de 2014 O Cattles Vista 2014 Olha que página legal Ele tem uma página só de adesivo dourado Aqui do QNS Uma página aqui com os discos De músicas Né Esse daqui são broches São broches Legais Da hora Bacana E a última página dele Também é um monte de broches Esse daqui é um grafite né É um grafite Legal cara O inventário desse maluco É muito doido Eu quero dar mais uma olhada aqui Eu vou olhar tipo skin por skin E aí caso eu ache alguma Com alguns adesivos Tipo WTF Eu volto com vocês Eu vou inclusive pessoal Dar em spec Em alguma dessas armas né Das que eu achar mais da hora Lá no CS GO Pra ver cada uma delas Então vamos lá galera Estamos aqui no jogo Vou inspecionar aqui algumas skins Começando pelo Maca 47 Stars Trek Imperatriz Eu mostrei lá pra vocês E agora Inspecionando ela Vocês veem aqui que Assim Não combinou muito os adesivos Eu tenho que admitir Que essa skin aqui Ficaria mais bonita Sem os adesivos Mas o fato de não estar tão bonita Não a deixa menos rara Pelo contrário Esses adesivos aqui Deixam a skin tipo muito rara E sei lá Eu não achei que combinou Mas é impressionante Essa skin aqui pessoal Essa skin aqui É cara demais Ó Esse adesivo aqui Custa uns 2 mil dólares Esse daqui custa uns 8 mil dólares Esse daqui dá Hellraiser Uns sei lá Uns 1 mil dólares pelo menos E o Titan que tá aqui atrás Ó Acho que vai passar aqui agora Deixa eu mostrar pra vocês Esse Titan aqui Mano 5 mil dólares Só pra vocês terem uma noção aí Do quanto essa WP Tá valiosa Aqui talvez A skin mais cara Do inventário dele Que é essa H47 Tachetrack Serpente de fogo Né A Fire Serpent Com 1 Ibu Power E 3 Titan Hollows Ou seja Vamos fazer uma conta aí Essa cá Vale uns 4 mil e quinhentos dólares Esse adesivo aqui Uns 8 mil dólares E cada adesivo desse daqui Desse azulzinho Uns 5 mil dólares Pelo amor de Deus Essa cá aqui não custa menos Que 15 mil dólares Sem brincadeira Aqui uma M9 Baioneta Doppler Safira Não sei se dá pra ver o float dela Não dá Mas assim Pelo que eu tô vendo aqui Mano Parece que tem um float muito bom Eu chuto que seja no mínimo Uma 0.01 Que é praticamente O mesmo float Dessa minha baioneta A minha não é uma M9 A minha é uma baioneta comum Mas também tem um float muito bom A minha tem 0.01 Você vê que não tem nenhum risco E a dele também deve ter esse float E é isso aí Manos Lembrando que aqui no canal Eu posto vídeos Todos os dias Às 13 horas Mano Tô postando vídeo aí frenético Então todos os dias Às 13 horas Tá tendo vídeo novo Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Às 13 horas Pra não perder nenhum vídeo Se inscreva no canal E me ajude a divulgar o canal Tipo Manda o canal pra todos os seus amigos Cara No Skype No Facebook No Twitter No WhatsApp Porque falta muito pouco Para batermos 100 mil inscritos É um sonho tipo Gigantesco pra mim Eu tô correndo atrás disso E eu gostaria de verdade Que vocês me ajudassem Então mano Por favor Me ajudem E agora ó Eu acho que a maioria já fechou o vídeo Então eu vou dar um aviso aqui Bem curtinho Só pra quem tá assistindo o vídeo Até o final Galera Cês tão ligado Que alguns dias atrás Eu prometi que eu iria fazer um sorteio De uma skin de 5 dólares Em praticamente todos os vídeos Porque eu quero ajudar vocês Eu sei que tem muita gente aí Que quer skin Sou em 10 skin Mesmo que seja uma skin baratinha Então quase todos os vídeos Eu tô fazendo um sorteio De uma skin de 5 dólares E para participar do sorteio Desse vídeo É só comentar Aqui nos comentários É óbvio né Hashtag Catovitsa2014 Comenta aí agora Catovitsa2014 Porque todo mundo que comentar Hashtag Catovitsa2014 Estará participando Do sorteio Desse skin de 5 dólares Então assim Comenta aí E daqui 24 horas Você volta nesse vídeo Olha os comentários E se o seu comentário For fixado Quer dizer que você foi o vencedor E aí você mandou seu trade de RL E eu mandei a skin E é isso aí mano Então comenta agora E daqui 24 horas Volta nesse vídeo Para ver se o seu comentário Foi o escolhido Beleza Eu tô falando aqui no final Porque eu sei que tem muita gente Que fecha o vídeo antes Então esse sorteio Tá sendo só para quem assistiu Até o final E é isso aí mano Eu e o Rion Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal com a show 1, 3, 3, 7 Falou E aí 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 E aí